Eu imagino que você já não é mais acomodado, até porque a gente aprendeu aqui que acomodados viram escravos. Também tenho certeza que você não tem mais medo de perseguição, porque quanto mais bate, mais cresce. E o que parece o fim é só o começo. Uma pergunta que foi feita é, nunca é tarde demais, quando é que eu vou estar preparado? Ontem eu perguntava a você, quando eu vou estar preparado? Mas muitas pessoas até olham e dizem assim, sim, Geraldo, eu me preparei, me preparei. Então, como saber o momento certo? Essa aqui é a grande pergunta. Como saber o momento certo? Você fica muitas vezes, eu te pergunto, titubeando, será que é agora o momento? Eu deixo para a semana que vem? Eu deixo para depois? Eu deixo para o ano que vem? Eu começo esse projeto agora? Eu começo esse empreendimento agora? Eu caso agora? Eu faço isso agora? Eu estudo isso? Eu aprendo? Quem aqui passa por essa dificuldade? Como saber o momento certo? Pois hoje eu vou te entregar essa palavra, palavra fortíssima, poderosíssima. A sétima palavra de força e coragem da série é, saindo da escravidão. Como saber o momento certo? Vamos juntos para a palavra de hoje? Tenho certeza que vai edificar a sua vida e vai fazer a diferença. Mas antes eu te peço, dá um like nesse vídeo, você fortalece quando você dá um like. Quem não está inscrito no canal e chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, aqui abaixo, onde tem meu nome, Geraldinho Corrêa, em vermelho, inscreva-se. Clique aí, você vai ficar inscrito. Clique também no sino e na mensagem em todas. Agora vem na seta de compartilhar, pega esse link, envia agora para o maior número de vidas que você puder alcançar. Paróis, ilumine os quatro cantos da Terra. Essa é a nossa missão. Vamos juntos para a palavra de força e coragem de hoje? Vamos saber o momento certo. Palavra de Êxodo capítulo 3, Êxodo capítulo 3, no versículo 7, seguintes, de 7 a 12. O Senhor disse, Eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eu vi os seus clamores por causa de seus opressores. Sim, eu conheço os seus sofrimentos. E desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir do Egito para uma terra fértil e espaçosa. Uma terra que mana leite e mel. Vai, eu te envio ao faraó para tirar do Egito os israelitas, o meu povo. Moisés disse a Deus, Quem sou eu para ir ter com o faraó e tirar do Egito os israelitas? Eu estarei contigo? Respondeu Deus. Eis aqui um sinal de que sou eu que te envio. Quando tiverdes tirado o povo do Egito, servireis a Deus sobre esta montanha. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha, eu preciso saber primeiro cinco coisas. Presta atenção. Cinco coisas que são promessas de Deus para nós. Primeiro, Deus vê nossa aflição. Ele falou, Eu estou vendo. Eu vi a aflição do meu povo. Presta atenção. Muitas vezes nós pensamos que Deus está distante de nós. Que Deus não vê os nossos sofrimentos, as nossas lutas, as nossas humilhações e perseguições. Não. Deus vê. Presta atenção, porque eu já experimentei isso e já tive essa sensação. Meu Deus, o Senhor não está vendo. Por que eu estou passando por tudo isso? Mas Deus viu. E como eu perceberei nele, eu pude ver também a volta por cima. E eu digo para você, vale a pena esperar em Deus. Vale a pena saber, porque a nossa aflição se torna mais suave. Quando nós sabemos que Deus está vendo e que tudo passa, só Deus permanece. Segunda coisa que eu preciso saber, ele escuta os nossos clamores. Tem muita gente que reza e diz assim, será que Deus está me ouvindo? Você não precisa perguntar isso. Se Deus vê as tuas aflições, imagine quando você clama. Ele escuta os seus clamores. E ele está dizendo, eu ouvi os seus clamores por causa de seus opressões. Eu não sei qual é a pressão que você está passando, qual é a prisão que você está vivendo. Mas se nessa prisão, se do fundo dessa prisão, nessa escravidão, você clama, você ergue um clamor, que é aquela oração sincera, é aquela oração da dor, da verdade do coração que dói, é aquela oração, sabe, que mexe com as coisas. E eu te digo, se você faz isso, saiba, pode ter certeza que o Senhor está escutando cada clamor, cada clamor. E ele, terceiro, eu disse, Deus vê nossa aflição. Segundo, ele escuta os nossos clamores. Terceiro, ele conhece os nossos sofrimentos. Isso é interessante, pois no versículo 7 ele diz, sim, eu conheço os seus sofrimentos. Ei, isso daqui é confortável. Deus conhece os teus sofrimentos. Você não está sofrendo de forma aleatória, sem o conhecimento de Deus. Não. E quando eu sei que Deus vê minha aflição, que Ele escuta os meus clamores, que Ele conhece os meus sofrimentos, o que é que acontece em mim? Isso gera em mim o aumento da minha fé. O aumento da minha certeza de que essa situação difícil vai passar, do que essa opressão vai passar, que essa humilhação vai passar, que essa perseguição vai passar. Eu preciso dizer isso para você que está aqui hoje. Não sei qual a pressão, perseguição, situação. E isso vai passar. Por quê? Geraldoinho, eu já fiz de tudo. Tudo que eu podia fazer. Exatamente. Não é porque você vai conseguir se desvenciar. Não. O versículo 8 diz, Eu desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Olha que forte. Ele vai nos livrar. Então, é a quarta coisa a saber. Eu disse que tinha cinco coisas que nós precisamos saber. Cinco promessas. Deus vê nossa aflição. Ele escuta os nossos clamores. Ele conhece os nossos sofrimentos. E Ele vai nos libertar da mão do opressor. Eu não sei quem te oprime. Eu não sei o que te oprime. Mas tenha certeza que Deus vai te libertar. Escreve nos comentários e diz, Deus vai me libertar. Escreve, coloca nos comentários e diz, Deus vai me libertar. Isso aqui é muito forte. Mas Geraldoinho vai me libertar para quê? Porque Deus tem algo melhor para você. Está lá? O versículo 8 nos traz uma promessa poderosíssima. Uma promessa gigantesca. Eu vou livrá-los para fazê-los subir. E o Egito para uma terra fértil e espaçosa. Uma terra que manda leite e mel. Então presta atenção. Você tem uma promessa gigantesca, grandiosa na parte de Deus. Ele tem uma terra fértil e espaçosa. Que manda leite e mel. O que significa isso? É uma terra de abundância. Eu preciso dizer para você que se hoje você está vivendo um tempo de escassez, de falta, de limitação, vai chegar um tempo de você viver a abundância. É, sim. Ah, meu irmão, Deus vê a nossa aflição. Ele escuta os nossos clamores. Por isso, clame. Você não está sofrendo sem o auxílio de Deus. Ele conhece os nossos sofrimentos. Deus vai te libertar desse sofrimento. Ele vai te dar a graça de dar a volta por cima. Ele dá uma grande virada. Sabe? Lembra do versículo 10? Ou melhor, vai. Eu te envio ao faraó para tirar do Egito os israelitas, o meu povo. Você vai estar preparado quando Deus te enviar. Como é que eu vou estar preparado, Geraldo? Quando Deus te enviar. Mas, uma coisa que eu quero te dizer é, você nunca vai achar que está preparado. Presta atenção. Eita, será que eu começo esse negócio agora? Eu estou preparado? Não estou. A gente nunca acha que está preparado. Por isso que eu vou estar preparado, não é quando eu achar que estou preparado. É quando Deus me enviar. Assim como Ele enviou Moisés. Vai, eu te envio. Ei, isso aqui é forte. Moisés acha que está preparado? Não. Moisés não acha que está preparado. Quem aqui se acha despreparado? Me diz aí nos comentários. Assim, para o sonho, para realizar esse projeto que Deus colocou no seu coração. Quem aqui se acha despreparado? Coloca nos comentários. Por favor. Você se acha despreparado? Pois eu vou te dizer. Moisés também achou. Olha no versículo 11. Moisés disse a Deus. Quem sou eu para ir ter com o faraó? E tirar do Egito os israelitas. Quem sou eu? Sabe, assim como Moisés, você vai estar inseguro. Você vai estar cheio de dúvidas. Cheio de medos. Meus irmãos. É importante saber que vamos estar preparados não quando acharmos que estamos preparados. Nós vamos estar preparados quando Ele nos enviar. E a insegurança, Geraldo, vai ser grande. E a dúvida vai ser grande. E os medos imensos. Mas é importante saber que, amado, amada, a nossa confiança não está nas nossas forças, nas nossas capacidades. Mas a nossa confiança está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. E aí Ele diz mais. Presta atenção. Olha o que Deus diz. Versículo 12. Eu estarei contigo. Respondeu Deus. Eu estarei contigo. Presta atenção no que eu vou te dizer. O mais importante de tudo a saber é essa certeza. Vai. Deus estará contigo. E não sou eu que estou dizendo. Ei, o Geraldo não está dando a palavra de... Vai. Deus vai estar contigo. Não. É Ele que está dizendo. Vai. Eu estarei contigo. Isso aqui é forte, não é? Vai. Eu estarei contigo. Deus está dizendo isso. Meus irmãos. E se nós temos essa certeza de que Deus está conosco. Vence todas as inseguranças. Vence todas as dúvidas. Vence todos os medos. Eu não sei se você está com medo hoje. Se você está inseguro hoje. Lembre-se que você tem uma promessa de Deus. Deus tem uma terra espaçosa. Uma terra próspera que Ele vai te levar a viver um tempo de prosperidade. Mesmo que você esteja vivendo agora um tempo de opressão, de perseguição, de calúnia, de dificuldade financeira. Talvez você esteja vivendo alguma situação como essa, se sentindo oprimido. Onde você está? O povo de Israel também se sentia oprimido e estava oprimido. Escravo, vivendo como escravo no Egito. Mas Deus tinha preparado para eles uma terra espaçosa. Uma terra próspera que se plantava e que se colhia. Deus tem uma terra próspera para você. Deus preparou uma terra próspera para você. Por isso, meu irmão, minha irmã, essa certeza vence todas as inseguranças. Quando Moisés se sente inseguro, temeroso, Deus diz, eu estarei contigo. Eu quero que você escreva nos comentários. Diga o seu nome. Como é o seu nome? Geraldo. O Senhor está contigo. Escreva o seu nome. Vá. O seu primeiro nome só. O Senhor está contigo. Diga. O Senhor está contigo. Eu rezo por ti nesse momento. Senhor, vem dar toda a coragem, força a este filho e a esta filha. Para que esse dia seja um dia abençoado e próspero. Sim, Senhor, nós te apresentamos as nossas aflições, tribulações, perseguições e dificuldades. Colocamos tudo isso em tua presença. E te pedimos, esteja conosco. Escuta o nosso clamor e dá-nos a graça de sairmos desta escravidão. Mais que vencedores. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde poderosamente neste dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha. Atenção. Meio de encontro. Nós vamos estar juntos. Vivendo. É transbordar dessa série. Saindo da escravidão. E eu espero você. Meio de encontro. Vamos viver juntos. Estamos nos preparando para viver um tempo muito especial. Agora eu te peço. Dá um like nesse vídeo. Se não está inscrito, se inscreve no canal. Clica no sino. Clica na mensagem de todas. Para que você não perca nada. Agora vem na seta de compartilhar. Pega o link. Envie para pelo menos cinco pessoas. Mas se puder envia para grupos, listas de transmissão. Tem pessoas que você sabe que estão precisando ouvir essa palavra. Compartilhe com elas. Paróis. Ilumine os quatro cantos da terra. Esta é a nossa missão. Olha. Você quer aprofundar esse assunto? Nesse livro. É o deserto que nasce um vencedor. Tá bom? Família amada e querida. Até meio dia. Amo vocês. Estamos juntos na batalha. Até o céu.